Dando continuidade à audiência de instrução e julgamento do processo principal que envolve nove réus da operação Cheque Mate, o juiz Henrique Jorge Jacome de Figueiredo, auxiliar da primeira vara da comarca de Cabedelo, ouviu desta vez cinco colaboradores, que também são réus de outros processos da mesma operação, além dos denunciados na ação penal. Um dos indagados pelos representantes do Ministério Público Estadual revelou em detalhes o esquema criminoso liderado pelo ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana. O ex-prefeito fazia um levantamento de quem poderia vencer como vereador e investia na campanha dessas pessoas exigindo a assinatura de uma carta-renúncia, pois dessa forma, em caso de vitória, Leto Viana tinha o poder de barganha na Câmara dos Vereadores, bem como na Prefeitura Municipal. O colaborador, IREL, revelou ainda que algumas campanhas para vereador do município de Cabedelo chegaram a ultrapassar o custo de um milhão de reais. Legenda Adriana Zanotto